Hoje vamos apresentar o trabalho da banda Versus. Eles iniciaram há três anos e produzem composições próprias inspiradas na banda americana Nirvana. Agora você vai conhecer o último trabalho deles, a música Desconheço, lançada há cerca de um mês nas rádios de Santa Maria. Hoje não estou bem, e o tempo que não passa parece corroer Sei que a vida me levou, alguns pedaços cortei Tempo vai me levar Eu já cansei de sofrer, fiz tudo por merecer E hoje sei que o mundo não vai esconder Eu desconheço você há algum tempo atrás E reconheço que eu não aguento mais Me sinto longe, eu sei Agora tanto faz Agora tanto faz Preciso saber que o sol está distante também Não sei o que se foi, o que se... Opinião, o casamento homossexual é contra ou a favor? Não sei, depende de cada um, né? Se dependesse de ti... Ah não, se eu gostasse de outra pessoa do mesmo sexo... E quanto ao preconceito que existe por parte da sociedade, você acredita que ele ainda seja muito forte, empecilho, para que muitas pessoas sejam felizes, quem sabe? Ah, certamente, a sociedade ainda não enxerga isso como alguma coisa normal, assim Eu acho que quem está nessa situação, sente muito pressionado, até não expor o que realmente é e sente Eu não sou nem contra nem a favor E para a rapaziada roqueira da cidade, é hora de conhecer mais uma banda que manda ver um trabalho próprio, composições e tudo mais É a rapaziada da banda Versus pintando no balacubaco Henrique, guitarra, vocal Douglas, bateria, mini baixo A banda começou em 1998 Mas nós fizemos os palcos em 2000 Aí em diante, começou as gravações, tudo E tudo foi evoluindo até hoje, né? É verdade, é verdade É, é verdade Bem, a banda tem duas músicas no CD da Tante, da 21 anos Preciso de Alguém e Rapsong O CD é a moça grátis da Pop Rock Tem a música Deixar Pra Depois Em 2002 foi lançado o single Pensando em Você E agora, em 2003, desconheço E não dizer o que falta pra mim É, por começar, acho que as coisas tudo ocorrem com o esforço da banda Acho que quanto mais esforço, mais incentivo Acho mais a gente se fortalece e cresce Acho que o cenário da música Santa Maria tem vários momentos E esse tá começando a ser um momento bom para as bandas Santa Maria Com o projeto Amigos do Rock E vamos mandar ver É, uma prova disso é hoje, né? Lotado aqui, tudo O pessoal ouvindo Incentivando as bandas Música a própria, visualmente, né? É isso aí O pessoal correr atrás da batalha Gravar suas músicas Todo mundo as bandas E atitudes como essa Do Pila E do Victor Que incentivam as bandas Os planos é, futuramente, agora gravar um CD Se puder, é que as músicas já tem E, como tocar na feísmo, é Convidar todo mundo já desde agora Versos na feísmo O momento mais bizarro da banda aconteceu em 2001 Quando a gente participou do show Z A gente foi tocar na praia da... A gente foi tocar com o incêndio social na praia da Atlântida Só que tudo decorreu no azar, né? Caiu uma puta chuva Altos raios, gente tocando Uma febre Eu com 39 de febre Cortei todos os dedos Não tinha lugar para tomar banho Tivemos que... Tivemos que vir sangrando Pegar o ônibus em Porto Alegre E ainda para chegar em Santa Maria Olha, nunca senti toda saudade da minha pele Tivemos que vem a beber Entendeu? Tivemos que vir sangrando Não vou mais Te falar O tempo vai